Agora aqui, ó, vou pedir pra ele tirar o nosso step de novo que eu coloquei. Lembra que a gente foi arrumar lá em Curitiba? Só que ficou pegando, gente. Ficou pegando... Eu coloquei ali, né, fazer um teste de novo, mas não deu certo. Tem que mexer no suporte de novo. Porque... Pega na boca... Ah, perdi duas tampinhas. Ah, agora não... Depende do chão, ele pega. Ou é porque se afastou, será já? É porque eu soltei aqui. Ah, então é isso. E aí, por que que eu estou pegando aqui? Porque ele tá pegando na bolsa? Aí fura. Aí fura, aham. Aí o prejuízo é muito grande. Deus o livre. Aí não dá não, né? Aí vamos jogar de novo, ó. Aproveitar. Jogar de novo, gente, aqui pra... O suporte da carreta. Nossa, eu tô jogando, nossa. Tá bom. Não vai cair, tá bom. Eu só... É só de cima que tá frouxo. Um remendão que a gente fez. Pura, né? Um remendinho. Aí tem que tá fazendo os remendos. É. Dá um servicinho marromeno. Olha o príncipe, gente. Tava limpinho, né? Pensa em a chuva que eu peguei. Uma chuva... Vocês não têm noção. Aqui, olha. Um outro caminhão passou numa poça de lama. Espirrou tudinho na frente do príncipe, olha. Mesma coisa quando aconteceu isso aí lá em Santarém. Aí faz parte do show, né? Tá trincando aqui, ó. Uns pequenos detalhes aqui. Opa! Tiramos. Pode? Pode. Pode. Te sigo sempre. Por the sounds I'm breathing and hold tight, hold tight, chemicals collide. Pensem no servicinho top que as piadas fizeram aqui, olha, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Pensem no... Um amarradinho. Olha isso aqui. Coisa mais linda do mundo. Oi? É. Mas é incrível que pareça, aqui não pegou no pé, né? Agora aqui, ó. Olha aí, ó, gente, a marca que ficou. Caracas. Ali pegou a menos. Mas essa aqui... Olha aí, ó. Podia furar. E um bichigão desse é caro, hein? E ainda fora que deixa a gente na mão, né? Melhor é tirar aqui e botar pra trás. Olha a chuva, gente. Fazia um tempinho que eu não pegava uma chuva assim aqui pra baixo. Tá bem fortinho, ó. Chegando aí na nossa entrega. Falta pouco agora. Centro e poucos. Um metro, mais ou menos. Um metro, mais ou menos. É, isso mesmo. Caramba! Mas olha o nível da chuva. Dá pra ver muita coisa lá fora. Dá a impressão que o para-brisos tá bem embaçado, né? Pela câmera, mas não tá não, viu, gente? Não tá não. Nossa, a chuvinha pegou com força. Ainda bem eu ia abrir a lona hoje. É tarde, sabe? Depois eu pensei, não, mas o tempo não tá muito de acordo. Porque tava... As nuvens, né? Tava meio carregadas. Ainda bem que eu não levantei a lona. Se não, era só o prazo de levantar e eu ia ter que baixar. E olha o pé da água. Nossa, hein? Nossa senhora. Centro e um aqui é o palco do momento. Pedalando ali, gente. Com a nossa entrega, hein? Gente, eu falo pra lembrar vocês, né? Gente, é água com força, hein? Cara, gente, como é que tá? Ô, meu Deus, eu levantei agora há pouco, ó. Já tão descarregando. Tá ruim por causa da claridade lá atrás pra mostrar pra vocês. Só um minutinho pra ela estragar o vídeo. Ah, que isso? Aí, ó, descarregando primeiro o pessoal ali que chegou da batata. Acho que eles devem ter prioridade, sabe? Daí, depois, a cebola. Olha a carga. Olha o tanto que baixou. Ela baixa, sabe? Quando vai andando. Olha isso aqui. Ficou quase reta. Quase que o nosso... Apesar de que eles tiraram um pouco lá atrás, olha, o tanto, né? Mas quase ficou retinho. Saiu a nossa... Como é que fala? O nosso foguetinho sumiu. Que da hora essa carga, né? É que tá no barracão. A gente veio pra um barracão. Eu achei que era a teasa, né? Mas veio pra um barracão aqui. Pra descarregar. Na verdade, já é a terceira vez que a gente vem aqui, ó. E aí, vamos aguardar agora, né? Só descarregar. E daí, a gente vai lá pro posto. Oi, bom dia. Agora a gente já tá indo pro posto, gente. Então, já saí de lá, né? Já descarregamos. Graças a Deus, só o ouro. Opa, lá vai nós, ó, gente. Agora, né? Pro posto ali, ó. Ficou tudo certo, graças a Deus. Depois é descarregadinho. Agora só o ouro. Bora lá, né? Descansar, gente, agora. Bora descansar, porque foi bem puxadinho. Vire à direita. Depois, vire à esquerda. Só no GPS, né? Porque senão... Acho que vou ter que esperar, não? Agora vamos fazer o retorninho aqui. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire ao Neto, Capisleão. E depois, vire à esquerda. Na marginal BL sem fio. Bom, mas a gente passa aqui, gente. Por baixo do dia do... Passa. Uhul! É nóis. Vire à esquerda. Não parei para eles, então. Vai. em 600 metros uma suave à esquerda para pegar a rampa de acesso a BR-100V-1 BR-282 pronto, graças a Deus agora é só ancorar e descansar um cadiquinho e a paquitinha, ó, encostei agora aqui no posto e vou, ó, descansar descansar, né porque foi foi luta, foi luta para chegar, ó mas graças a Deus tudo em paz, né e agora ah, deixa eu mostrar aqui para vocês que ganhei o Milindra que acabou mandando eu não lembro, gente, olha que fofo muito lindinho, né muito legal bem diferente, ó é, agradeço, não sei quem foi que mandou ali para ele, sabe mas agradeço de coração pela plaquinha amei, ó e aí, gente, amanhã eu acho que nós não vamos carregar, tá eu vou, né, aproveitar, descansar e fazer as coisas que eu preciso fazer e aí vou reportando aí para vocês, né, o que a gente vai fazendo ou não, tá bom então não percam e acompanhem pelo Instagram ali, tá é, paquita br153 underline tem ali o verificado o selinho do verificado, tá bom então não se percam aí, ó e também, gente, nós temos a nossa ação, né vocês não percam essa oportunidade que esse mês ainda eu quero marcar a data, gente para fazer o nosso sorteio tinha gente perguntando quando que vai ser o sorteio eu quero marcar ainda para esse mês, tá então, por R$1,50 um numerozinho e nas cotas promocionais sai por até R$0,20 e lembrando também que nós temos as cotas premiadas ainda, né valendo R$2.000, valendo R$1.000 que até agora ainda ninguém conseguiu encontrar então pode ser a tua chance, tá bom então não perca essa oportunidade aí, ó então é isso aí, gente amanhã tem mais, né, nem que seja um pouquinho ou então se não tiver vídeo eu vou reportando ali pelo Instagram, né eu não sei o que vou fazer ainda porque eu acredito que eu não vou viajar, gente eu quero fazer, como eu falei para vocês resolver as minhas pendengas, né as minhas coisas também e aí eu marco, né, uma carguinha aí para a gente poder pedalar a bicicletinha, tá bom? então é isso aí, que Deus abençoe a todos muito obrigada aí pela companhia amanhã tem mais não percam beijo, beijo e fiquem com Deus beijo 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 beijo